E aí galera da Poké Live ETCG! Estamos aqui com mais um vídeo hoje de Unbox. Hoje nós temos a lata do Xernia X. E antes de qualquer coisa aqui pessoal, quero avisar a todos que assistem o canal e que acompanham nossos eventos. Dia 30 de Junho vai ter o Torneio de Pokémon TCG Online. O Online vai ser valendo tudo. Vai ser Online, vai ser Eliminatório e Expandido. Você vai montar o seu deck, se inscrever e participar do Torneio. Sem enrolar muito, está aqui a nossa lata que nós vamos abrir hoje. Aí você pode ver o conteúdo. Vem a carta do Xernia X ou Yeti ou Yevetal. Esse é o Xernia, lógico. E vem 4 Buster e uma carta codificada. Bônus para o Pokémon de estampas ilustradas online. Então está aí. É a lata. Aqui atrás tem mais uma coisa. Então está aí. Nós vamos abrir aqui a lata. Vamos abrir. Estou muito curioso para ver como é aqui dentro. Vamos rastrar aqui o plástico. Chegamos para o plástico. Chegamos para o plástico. Vamos abrir aqui. Não está aí nada. Aqui a outra parte. Aqui a carta. Está aí o Xernia holográfico. Vamos ver se eu consigo focar aqui pessoal. Não estou conseguindo focar. Ali no canto vocês possam ver que ela é Promo. Ela é uma adição especial. E a primeira ela tem... Vamos lá. Foco. Vamos lá. Ela tem 170 de HP. De pontos de saúde. É básico. Atraversar é o primeiro ataque. Ela bate com uma energia de fada e duas incolor. Uma de fada e uma dobro ela já bate. É o atravessar. Ela bate 60. Este ataque causa 30 de dano a um dos pokémons no banco do seu oponente. Não aplica-se fraqueza e resistência ao pokémon no banco. O outro é o Explosão X. Bate com duas de fada e duas incolor. É... Mesma coisa. Com o dobro e duas de fada ela já ataca. Bate 140. Este pokémon não poderá usar a Explosão X na sua próxima vez de jogar. É... Fraqueza de metal e resistência de... De Dark. Como sempre. E duas para recuar. Tá? Então tá aí. Esse é o X que vem nessa lata. Vamos colocar ele aqui. Tá? E nós vamos para os busters aqui pessoal. Vemos aí que o primeiro buster é do Flash de Fogo. Tá? Deixa eu abrir aqui. Primeiro buster é do Flash de Fogo. Segundo também do Flash de Fogo. Terceiro é o XI Plus 1, né? E o quarto é o XI Plus 1. E aqui está o código para pegar o X. Tá? E aí não tem mais nada na lata. Aqui nessa lata você pode guardar o deck, né? Vou guardar o meu aqui para vocês verem. Daí. Deck. Da sobra espaço para outro. É... Colocamos a tampa assim. Daí. Você pode ir para o torneio ou algum evento que tiver e levar sua caixa para ficar bem bonito. Vou deixar a caixa... Opa! Caiu tudo aqui. Vou deixar a caixa bem aqui. E esses são os quatro buster que nós vamos abrir hoje aqui. Vamos começar pelo... Deixa eu ver... Vamos começar pela ordem que foi aqui. Primeiro esse. Depois esse. Depois esse. Depois esse. Depois esse. Tá? Vamos colocar aqui... Estou todo atrapalhado hoje. Vamos colocar... Assim. E aí pessoal. Hoje eu tenho uma novidade para vocês, né? Eu vou dar dois códigos aqui para quem estiver vendo o vídeo. Então você que está vendo aí e joga Pokémon Online. Vai se preparando aí perto para entrar aí no jogo. Que nós vamos dar dois códigos de buster aqui, tá? Então vamos abrir o primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Desejo em sorte. Vamos passar toda a sorte e toda a energia positiva aqui. Espero que aqui venha... Esse daqui ou... Eu já tenho um Charizard. Né? E assim eu espero que venha outro. O Charizard está por aí. Depois em outros vídeos eu mostro para vocês. Vamos ver se... Não vou mostrar agora. Duro para abrir. Saiu. Vamos tirar o código. Não vai ser esse código. Vamos tirar aqui o DROPA... DROPA ONE. Que é a mais rara. Vamos tirar o código. Tá? Primeiro Pokémon. É o Seedult. Segundo é o Skelp. Terceiro é o Chix. E o quarto é o Luxion. Esse Luxion aqui é interessante o ataque dele. Ele tem 80. É estágio 1. A primeira é mordida com uma de choque. O segundo é duas de choque e um incolor. Contador de eletricidade. Ele bate 40 vezes. Este ataque causa 40 vezes o número de card de prêmios recebidos do seu oponente. Ou seja, se ele tiver recebido 2 vai tirar 80. Se ele tiver recebido 3, 120. E assim vai. Então tá aí. Ele é bom. Para isso o seu oponente tem que estar bem avançado nos prêmios. As cartas que foram boas eu vou deixar aqui. E as que não jogam eu vou deixar aqui. Agora vamos ver aqui. A drop, a one. Se ela é boa ou não. E... Foi. Eu acho que ela não joga. Tem 150 de HP. O Pokémon ativo do seu oponente agora está adormecido com o primeiro ataque. Precisa de uma. A outra bate 120 menos. Pressão de... Pressão grande. Esse ataque causa 120 de dano menos 10 de dano para cada contador de dano neste Pokémon. Então tá aí. Não sei se ele joga mas vamos deixar aqui. Vamos para o segundo. Desejo sorte pessoal. Espero que venha pelo menos mais um Axie aqui. Estamos precisando de mais de um Charizard. Charizard Axie. Que o Mega nós já temos. Vamos tirar aqui o código. Então tá aí pessoal. Esse é o código aí para vocês. Primeiro código. Foca aí. Então tá aí. Primeiro código para vocês. Flash de fogo. Quem pegar pegou. Quem não pegar não pegou. Então tá aí. Vamos deixar o código para vocês. E o Dropa. Drop One. Primeiro Pokémon. É o Binacle. Segundo é o Bilzer. Terceiro é o Sprintzer. Deck de Fada. E temos aí a nossa primeira treinador. É um apoiador. Ligue dois cards de fogo da sua pilha de descarte a um dos seus pokémons de fogo. Então tá aí. Ela roda no deck de fogo. É o Ferreiro. Muito boa essa carta. Já temos a nossa primeira treinador. E aqui o Dropa One ou não. E... Foi! É... Não é muito bom. Mas vamos ver aqui. Tem uma habilidade. É o Dragaug. Tem 100 de vida. A habilidade dele é barreira de veneno. O Pokémon envenenado do seu oponente não poderá recuar. Se ele estiver envenenado ele não vai poder recuar, né? E o outro ataque dele ele bate com uma de água, uma Psica e uma normal. É... É o Hálito Venenoso. Ele tira 60 e joga uma moeda. Se sair caro o Pokémon ativo do seu oponente será envenenado. Praqueta de Fada tipo Dragão. Vou deixar aqui porque... O Blancar tá rara. Bem, no Flash de Fogo não veio nenhum... Nenhuma coisa muito boa, né? Meio só o treinador aqui. Tá? E esses três aqui que são raras. Agora vamos pro primeiro aqui. Do Venossauro. Se nós tirarmos outros Xernias ficaria ótimo pro meu deck, né? Desejo boa sorte aí que venha outros Xernias aqui. Ou o Evetal também. Ou outro Venossauro também. Que venha algo bom. Ou o treinador também que aqui são muito boas. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tirar um código. E... Primeiro Drop. Então tá aí. A primeira carta é a Carta de Energia de Fogo. A segunda é o Skiddle. A terceira é o Valdor. Valdorb. E a quarta... Tomara que seja treine... É o Electro... Electrode. Veio o combo aí, pessoal. Por incrível que pareça. Tá aí. Pra quem gosta, né? Então tá aí os dois. E aqui é a nossa rara ou não. Vamos ver... Foi! Ou... Esse aqui ele... Pelo menos ele joga no deck. Deck de planta. É o Xernalgit. Ele tem 160 de vida. Ele tem a habilidade aqui. Escudo Espinhoso. Se este Pokémon... For seu Pokémon ativo. E ele for danificado pelo ataque de um oponente. Mesmo... Se este Pokémon for nocauteado. Coloque três contadores de dano. No Pokémon atacante. Essa é uma habilidade, tá? E o outro é o ataque dele. É o... Aterrissagem. Ele bate 90. Com duas de planta e duas incolor. Tá? Duas de planta e uma dobra ele bate. Cure 20 de dano deste Pokémon. Não. Ele é bom, né? Você vai fazer... É igual graficazinha lá. O veio brilhando. Tá? Agora nós vamos pro último Guster, pessoal. Último Guster. Delata. Vamos ver, vamos ver. Estou nervoso. Espero que venha algo bom. E está aí o código aí, pessoal. Você que está aí no jogo, vai abrir. Você pode ler aí. Foi. Vamos tirar o Drop All One. Vamos tirar o Drop All One. Então está aí. O primeiro Pokémon é o... Spike. O segundo... É o Bidolf. O terceiro é o Rhyhorn. Rhyhorn. E o... E o quarto... Tomara que seja o Trainer. É o Encante Severo. Esse é uma ferramenta Pokémon, né? Que bom que veio ele. Que ele ajuda bastante em deck que tem pouca HP, né? Os Pokémon que são poucos... Tem poucos pontos de vida. Qualquer dano causado ao Pokémon ao qual o Edge Card está ligado pelo ataque de um oponente será reduzido em 20, após aplicação de fraqueza e resistência. Após aplicação de fraqueza e resistência. Tá? Então está aí nossa outra treina. E... Agora nós vamos para a nossa última. E vamos ver, vamos ver, vamos ver... Tomara que seja... Wiggly Tuffy. Eu acho que esse Wiggly Tuffy é o que não joga. Deixa eu ver... Esse aqui pelo menos ele joga. Tem uma estratégia com ele, né? Eu creio que vai ser muito difícil ver um deck com ele, mas eu acho que ele joga. Procure em seu baralho um card, o primeiro ataque dele. Procure em seu baralho um card de energia básica. Ligue-o a um dos seus pokémons e em seguida baralhe seu deck. O segundo dele aqui que é o mais interessante. Ele bate 60. O pokémon defensor não poderá atacar durante a próxima vez de jogar do seu oponente. Ou seja, se seu oponente estiver atacando com o Axie, você vai atacar com ele. E ele vai... Não vai poder atacar esse pokémon na próxima vez de jogar. Não sei se ele recuar ou algo do tipo. Então tá aí pessoal. Essa foi a nossa lata. Veio essas cartas aqui. Você viu. Veio essas duas treinador. E veio essas daqui como raras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de inscrever no nosso canal. De deixar o seu like aí para o vídeo. E entre no nosso grupo do Facebook para você ficar por dentro do torneio que vai acontecer. Torneio Pokémon Online. Logo após vai ter o torneio das cartas de verdade que são essas. Para que você possa participar. Vai lá para o nosso local que vai ser o torneio. Se divertir e tudo mais. E fique aí pelo canal. Que vamos ter mais esse a lata online. Tirando os dois códigos de vocês aí é claro. Esses três códigos aqui nós vamos ter no online. E eu vou abrindo para vocês lá. E vou filmar. Talvez a mesma sorte que nós não tivemos aqui. Se teremos melhor lá né. Ou pior. Então é isso aí pessoal. Vou ficando por aqui tá. Até a próxima. Até o próximo unboxing. E fui.